Bina encara qualquer coisa, né, não? Encara qualquer coisa. Mas o problema, uma coisa que eu tô parado agora, que eu tô tendo uma certa dificuldade pra fazer ainda, é a baliza, mano. Nossa, a baliza é muito difícil, viado. Eu passei um pouco de dificuldade na baliza de motor. Teve uma parte lá que eu tive que fazer um zigue-zague nos cones lá, rapaz. Era sempre pra direita que eu tinha um pouco de dificuldade, tá ligado? Eu peguei... Como no primeiro dia, eu só tinha que ficar andando em círculo. Então, o que era em círculo? Era girar só pra um lado, então eu ficava só indo à esquerda, rodando, rodando, rodando e rodando. Aí no segundo dia, começou a variar, tá ligado? Eu percebi que na esquerda eu perdi até o equilíbrio da moto. E ele cobrava as vezes que eu ficava com o pé no chão, tá ligado? É, você não pode colocar o pé no chão, eu já vi isso daí na regra da moto. Parou a moto, é sempre o pé esquerdo, tá ligado? Isso, porque é o pé da embreagem, mano. Você tem que soltar o pé da embreagem. Não, não é que é o pé da embreagem, que é o pé onde tem aquele apoiozinho da moto. Onde você tem que... Onde você vai parar? A embreagem é na mão, pô, na moto. Não, não, tô falando, é o pé das marchas, tá ligado? Ah, você fala considerando como se fosse o carro, entendi. É, tipo, ali você tem que tirar o pé dali, porque ali é o pé das marchas, tá ligado? Sim, sim, sim. Aí eles ficam embaçando nisso, porque é o pé do... Porque é o pé das marchas, aí eles ficam... Ah, eu passei do lado. Volta, volta, volta. Nossa, ele me cobrou bastante, mano. Evita pôr o pé direito no chão, tá ligado? Evita. É, porque isso daí é tirar ponto na hora da prova do Detrama. É, então, ele já vai me dando uns toques já, tá ligado? Essas merda aí, tirar ponto na hora da prova do Detrama. Tá fazendo onde a autoescola? Na VIP, do Barro Branco. Ah, é ali que eu vou fazer o meu. É? É ali que eu vou fazer o meu. Então, você vai lá pra Aricandova, até onde eu tô indo. Eu tô fazendo minhas aulas lá na Aricandova, só que é, tipo, a indicação da VIP, tá ligado? Eu agendei minhas aulas na VIP pra fazer lá na Aricandova, as aulas de moto, as aulas práticas. Sim. É, mano, então, tipo... De boa, mano. Tipo, eu vou... O cara... O Ângelo falou que quando você vai fazer autoescola, o cara pergunta se você já sabe dirigir. Foi a primeira coisa que ele me falou com os homens. Ele pergunta se você já sabe dirigir. Se você souber, ele começa a mandar você dirigir a partir dos pontos que você sabe e vai começando a te ensinar o correto da partida ali. Entendeu? Por exemplo... Ó, eu, por exemplo, nunca fiz quinta marcha aqui. Quinta marcha é de 50 km por hora pra cima. Entendeu? Eu nunca fiz quinta marcha porque aqui na Tiradentes não dá pra fazer quinta marcha. Aqui não tem como você pegar 50 km na Tiradentes. É muito curto o caminho. Exatamente. É muito curto os caminhos aqui. Aqui dá pra não andar no máximo até 40 km. Aí, até a quarta marcha eu já fiz, mas a quinta não dá pra fazer aqui na Tiradentes. Ah, mano. Aí, o que acontece? Por exemplo, eu sei até a quarta marcha. Eu posso chegar no cara e falar, ó, eu sei até a quarta marcha, mas a quinta eu nunca fiz. Aí, o que o cara vai fazer? Ele vai me mandar pra uns lugares, tipo, pra Jacopê, e pra garicão do vivo e vai mandar a quinta marcha lá no meio. Tá ligado? Sim. O cara, tipo, vai começar a me ensinar da partida onde eu já sei. Eu não sei se lá vai ter essa coisa, né? Aprender a passar de marcha eu vou, mas eu não sei se eles vão me ensinar, assim, a terceira, a quarta marcha. É porque lá é um estacionamento grandão, tá ligado? Não, então, mas aí é por estágio. Você tá começando a aprender na primeira, porque você tá na primeira marcha ainda. Você não sabe andar ainda. Você não sabe puxar a moto, entendeu? Como você não sabe puxar a moto, o cara vai te mandar você fazer a primeira marcha, a segunda, e o estacionamento tem que ser pequeno mesmo. Ele vai me estudar. Ele tá me estudando o manuseio da embreagem. Eu tenho que estudar a fundo a embreagem. Porque a partir do momento que eu fico deixando a moto morrer, eu não vou sair dessa etapa. Isso. Eles não deixam você sair dessa etapa. Você tem que ficar pagando aula, aula prática até, até você, tipo, até você conseguir sair da primeira marcha sem deixar a moto morrer. Enquanto você sair, eles vão começar a mandar você a mandar a segunda, e terceira, quarta marcha. Entendeu? Eles vão mandar aí, você vai subindo da partida aí. Entendeu? Eu mesmo, por exemplo... Eu não sei se você já viu. Eu não sei se você já viu. Quando o aluno começa, ele deixa um parafuso travando o acelerador da moto pra você não acelerar. Aí você fica meio que de primeira só e não podendo acelerar. Então você anda só pela força da embreagem, tá ligado? Então você fica basicamente a seis por hora. Sim, tanto que ele fala pra você só usar o freio traseiro, tá ligado? Sim, sim, é verdade. Tanto que ele fala pra você usar o freio traseiro. Ele fala porque... Isso. É pra você acostumar, porque o traseiro é mais difícil de você pegar o jeitão. Ele já ensina logo aquele, tá ligado? Porque se ele não te ensinar, você vai ficar manjado só no dianteiro. E de repente, já porque você tá numa vingida e você freia com o dianteiro, você cai, cara. É, e porque eu... Não, não, não. Eu tava tentando tirar, não tinha como. E porque o dianteiro também... E porque o dianteiro não é o que você pode ficar usando. O que você mais tem que usar é o traseiro. O dianteiro você não pode ficar usando. Ele falou que o dianteiro você só usa na primeira e na segunda marcha. Na terceira e na quarta... Na terceira pra cima, você só tem que usar o freio traseiro. Senão você dá um trancão, você vai pra frente com tudo. É verdade. Aí você se desespera, você vai usar o da frente e você já cai, tá ligado? O de trás, não. Ele, tipo, você vai parar e você vai no mínimo derrapar, tá ligado? Você não vai, tipo... Dá pra você ficar suave. Você já não chega a cair. Assim. Boa. Boa. Entendeu? Caralho. Aí, depois vamos puxar uma partida da Halloween pra você ver como que é o módulo. Ah, eu nem joguei ainda esse módulo da Halloween. Não tenho paciência na hora. É de poderzinho. Eu achei um pouquinho chato. Até porque... É uma imitação do Risha. Você já jogou Risha no Rocket League? É, aqueles joguinhos extra que tem lá? É, tem um módulo lá que é o Risha, que é um módulo de poderzinho. Sim, ah, que tem... Mostra umas luvas de boxe e tudo mais. É a mesma pegada, né? É a mesma pegada. Deve ser a mesma pegada, tenho quase certeza. O Rocket League tá tão inovador. Fiquei sabendo que até o Fortnite tá dando pra jogar de graça sem assinatura. É, o Rocket League ainda não dá pra fazer isso, mas... Não, o Rocket League tá de graça também, pô. Eu tô jogando online sem gold. Não, mas... Sem gold? Sim, pro Xbox consigo jogar à vontade. Mas você paga a game pass? Não, não tem nem na game pass. Você paga aí? Também não. Tá de graça, pô. Faz tempo. Caralho, tá free to play mesmo? É isso. Nossa, no PS4 não tá não. Ixi. Processa, mano. O jogo tá de graça e pra jogar online também. Eu não tenho mais gold. Tem, eu acho que uns dois meses aí atrás que eu tentei... Que eu fiquei sem plus, eu fui jogar aí o Rocket League e eu tava sem... Eu não consegui jogar não, mano. Ele não deixou eu jogar não. Tava bloqueado, mano. Ixi. Processa lá, mano. Porque o bagulho tá de graça. Pô, você pretende... É que você não é fã de GTA, mas você ficou sabendo que vai lançar o Remaster? Dos três GTAs famosos? Tem, tem. GTA Trilogy, né? Que eles falam. GTA 3, Vice City e San Andreas. Tem R$20,00, eu não pago nem fudendo. É, mano. R$30,00, meu cu, mano. E eu não sei se você viu. Os criados por fã é bem melhor do que esses Remaster, tá ligado? É um gráfico muito extraordinário. A Rockstar, tipo... Nossa, não chegou nem perto, tá ligado, os caras. É. Eu sei que é uma finalidade de colocar R$320,00 nos jogos antigos. O que eu considero? O que eu considero? Eles só meio que deixaram o quê? Com HD, sei lá, tá ligado? Melhoraram o que eu considero. Ficou full HD, tá ligado? Mas não tipo nível 4K, ultra real, que nem os fãs fazem, tá ligado? Nos jogos aí. Os modificados. Não tem graça, não. Não sei pra que eles fizeram isso. Eu compraria por gostar mesmo de GTA, mas assim... Esse valor eu não pago, não. Também eu não pago, não. R$320,00 não vale o preço, não. Vale nem R$100,00. É, mano, cê é louco. Vale nem R$100,00 quanto, pô? Vai valer R$320,00, né? E eles falam que ia mudar a física do controle, tá ligado? Tipo, vai mudar a aceleração, essas paradas. O painel de armas, o sele... O sele... O seleitor de armas, tá ligado? Vai mudar também. Vai ficar mais fácil. Eu acho que aquele bagulho do mapa também vai ficar aquela... Aquela faixa pra você ir até o local que você marcou. Não vai ficar só, tipo, uma bolinha e você tentar adivinhar o caminho pra chegar lá. Uhum. Entendeu? Mas é isso aí. É. É um remaster bem básico, né? Sim, sim, bem simples. Mas, mano, muita facada, cê é louco. Não devia ser assim, não. Ah, mano, por um valor tão... É um valor muito alto, mano. Vai aí. Agora sim, se tivesse na Game Pass aqui... Deixa eu atender o portão ali rapidão que estão ligando aqui de novo, mano. Que saco. Espera aí.